Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioquímica metabólica, dando sequência no estudo das proteínas e aminoácidos. Quando nós falamos, então, da junção de aminoácidos para compor uma proteína, nós falamos que isso acontece por meio de ligações peptídicas, que são estruturas bem complexas, que geram proteínas de acordo com aquilo que o corpo precisa. Quando nós falamos de uma proteína completa, nós falamos que contém todos os aminoácidos essenciais em proporções adequadas, presentes principalmente em alimentos de origem animal. E quando nós temos uma proteína que não é completa, ou seja, incompleta, não possui as quantidades adequadas de aminoácidos essenciais. Nós já vamos ver quais são os essenciais e os não essenciais, presentes em alimentos de origem vegetal. As pessoas que optam por fazer uma alimentação sem origem animal precisam estar acompanhadas de profissionais da saúde, especialmente nutricionistas, para conseguir adequar a quantidade correta de aminoácidos, e, portanto, ter uma qualidade de vida. Bom, pessoal, mas o que é um aminoácido? Do que ele é composto? Quais são as suas divisões? Para que servem? O que fazem no nosso corpo? Então, nós temos que um aminoácido possui um grupo amina e um grupo carboxil, um grupo carboxila, que é um ácido. Portanto, ele vai ter um NH₂ e vai ter uma C dupla O, ou seja, um ácido em toda a estrutura do aminoácido. E nós podemos dividi-lo em essenciais e não essenciais. Ainda nós podemos dividir enquanto a sua estrutura bioquímica, como, por exemplo, polares e apolares. Essa imagem que vocês estão vendo nessa tela é a composição bioquímica de um aminoácido. Então, acompanhem aqui comigo, pessoal, aqui, olha só. Esse grupamento que vocês estão vendo aqui à esquerda é um grupamento amina, é um NH₂. O grupamento que vocês estão vendo aqui à direita é o grupo ácido, é o grupo carboxila, CH dupla O. Um aminoácido vai ser sempre composto por um grupamento amina, aqui na corzinha azulzinha, não sei que cor vocês estão enxergando aí, e aqui à direita, na cor vermelha, um grupo ácido. Portanto, ele é chamado de aminoácido. E se vocês olharem aqui, nós temos outras estruturas mais ao centro da composição bioquímica, que se chamam hidrogênio livre. Nós temos o carbono alfa e nós temos a cadeia, chamado de R, que é justamente essa cadeia que vai definir as propriedades de acordo com cada característica de cada aminoácido, como a sua própria estrutura, o tamanho do aminoácido, até mesmo a carga elétrica e também o quanto ele é solúvel. Então, todo aminoácido vai ter essa estrutura bioquímica, o que vai modificar um aminoácido do outro é a cadeia lateral, é esse R aqui. Aminoácidos estão divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais, istidina, treonina, metionina, triptofano, lisina, fenilalanina, e eu coloquei em vermelho e sublinhado, leucina, isoleucina e valina, que são aminoácidos de cadeia ramificada, muito utilizado, por exemplo, nas questões de exercício físico e esporte. Estes aminoácidos nós não produzimos, pessoal, nós precisamos tê-los pela nossa alimentação. Então, o alimento é que vai conter esses aminoácidos, claro, de acordo com cada alimento, para que nós possamos, então, ter na nossa dieta, no nosso corpo, fazendo toda aquela estrutura, defesa, transporte e regulação do nosso corpo. Agora, os aminoácidos não essenciais, o nosso corpo produz. O ácido aspartico, o ácido glutâmico, alanina, arginina, asparagina, cesteína, glicina, glutamina, prolina, serina e tirosina. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de muitos destes aí, outros talvez nem tanto assim, mas, por exemplo, nós temos aminoácidos extremamente importantes no nosso corpo que estão vinculados com funções mais comuns do nosso dia a dia, que, por exemplo, triptofano está vinculado com a produção de serotonina, está vinculado com a produção de tiroxina, que é um hormônio da nossa tireoide, até mesmo da formação de adrenalina. Nós temos a arginina, que pertence ao sílico da ureia, nós temos a estidina, importante para a síntese de estamina, a glutamina, que faz parte da nossa questão energética e também do sistema de defesa do corpo, os próprios aminoácidos de cadeia ramificada, que são utilizados para energia e exercício físico, entre outras e inúmeras funções de acordo com os aminoácidos. Todos eles são muito importantes, que eles desempenham funções extremamente vitais no nosso corpo e nós precisamos da adequação de cada um deles. Nós podemos dividir da seguinte forma, então, os nossos maravilhosos, queridos aminoácidos. Os aminoácidos apolares, esses aminoácidos, pessoal, também são chamados de hidrofóbicos, constituídos por cadeias com caráter de hidrocarboneto que não interagem com água, ou seja, hidrofobia, eles têm medinho da água. São eles a glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenilalanina e o triptofano. Então, percebam que possuem aminoácidos essenciais e não essenciais dentro dos grupamentos chamados apolares. Nós temos também, pessoal, aqueles aminoácidos que são polares, que, portanto, são hidrofílicos. Agora, por sua vez, os aminoácidos têm atração por água. Hidrofilia tem atração. E dentro dessa subdivisão, nós temos os polares sem carga, como, por exemplo, a serina, a treonina e a cisteína. Nós temos os polares com carga negativa. Esses polares com carga negativa são ácidos. Então, pode ver, ácido aspártico e ácido glutâmico. São apenas esses dois que são os polares com carga negativa. Nós temos também os polares com carga positiva, pessoal. Os polares com carga positiva são aqueles que possuem características básicas. Carga positiva, portanto, são básicos, aminoácidos básicos, lisina, arginina e istidina. Então, os aminoácidos, nessa aula, nós dividimos eles em essenciais e não essenciais. Ainda, se nós levarmos em conta a estrutura bioquímica dos aminoácidos, nós podemos classificar em apolares e polares. Apolares são os hidrofóbicos, não reagem com água. E os polares são os hidrofílicos, são aqueles que têm atração por água, gostam de água, não têm medo de água. E podem ser divididos em polares sem carga. Carga negativa são ácidos. É fácil de lembrar, galera. Ácido aspártico e ácido glutâmico. E os polares, carga positiva, que são os aminoácidos básicos. Todos eles possuem funções importantíssimas no nosso corpo. Eles reagem muito entre si para gerar diversas proteínas com quantidades diferenciadas de aminoácidos. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.